Gente, olha só, vendedores ambulantes transformaram o calçadão de Nova Iguaçu em um verdadeiro ringue de luta. Sim, uma briga generalizada, viralizou na internet. Aí, ó, eles brigam direto. Aí, ih, rapaz, foi mano a mano essa, ó. Ih, aí, deu ruim pro de branco. Tomou-lhe um bandão. Ih, caramba aí, gatou na gravata. Que isso, gente? Ninguém vai separar, não? Nada aí, eu falo, deixa se resolver, meu irmão. E outra coisa, mano a mano existe desde que o mundo é mundo. Não tô dizendo que é a melhor forma de se resolver. Olha lá, a galera chegou depois pra apartar. O problema é que com quem tu tá arrumando confusão? Né, a gente não sabe. Agora as pessoas estão tendo acesso a armamento com mais facilidade. É, estão tirando a vida uma das outras com muito mais facilidade. A vida perdeu totalmente seu valor. Agora, quem é que nunca, hein? Atira a primeira pedra. Aí, ó, guindô, maneiro, hein? Não, maneiro, desculpa, você entendeu, né? Ele fez o movimento certo, pra segurar, né? Pra conter o outro, né? Meteu uma guilhotina com o homem. Ele maior, né? Ele maior já par. Eu me defendia bastante. Guilhotina é bom, porque eu sou alto. Ah, hein? Situação bem chata, né? Então rodou. Denis Queiroz vai trazer pra nós. Vai, Denis. Celular na mão e mais uma briga gravada e as imagens vão parar na internet. Dessa vez foi no calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem de preto e o outro de bermuda azul e cabelo loiro se enfrentam, enquanto muita gente assiste e não faz nada pra apartar. É porque o ser humano, ele tá muito egoísta, né? Então ele não pensa no próximo, ele pensa somente em si, né? E aí acontece que pessoas cheias de si brigam muito, né? Eu acho que é o fenômeno da fofoca mesmo, que um vai falando pro outro, aí filma pra botar no grupo do WhatsApp e aí vai crescendo cada vez mais. Nossa equipe voltou ao cenário do duelo e encontrou um dos envolvidos na briga. Ele é dono de uma barraca que vende capas de celulares. E disse que tudo aconteceu porque o rival, que também é vendedor ambulante, pegou algumas mercadorias dele e não quis pagar. E devolveu só duas. Eu morri no prejuízo, só que não foi nem pela capa, foi pela desavença, né? Tirando onda com a minha cara e não costumo brigar não, mas só que a gente sabe se defender, né, mano? Em pouco tempo, o vídeo viralizou nas redes sociais. Por sorte, ninguém ficou ferido e o caso nem chegou a ser registrado na delegacia. Curiosamente, os dois envolvidos na confusão ficaram famosos na internet. Para esta psicóloga, situações assim são retrato de uma época onde a internet tem adoecido muita gente. Nos mostra como que a nossa sociedade está doente, como que a nossa sociedade precisa de falar sobre a agressividade. O rapaz de Bermuda Azul, que não foi localizado, já teria arrumado outras brigas na rua. Neste outro vídeo, ele aparece de cabelo preto numa outra confusão no centro de Nova Iguaçu. Com a cabeça fria, Felipe, que é de Maceió, Alagoas, admitiu que errou ao brigar com o colega. Eu até peço desculpa a ele aí, quero guerra com ninguém não, só paz.